Bom dia pessoal, hoje é mais um vídeo para você que está iniciando agora o seu cultivo de orquídeas, esse vídeo vai te ajudar bastante. A gente vai estar falando hoje sobre a adubação das orquídeas, como que deve ser feito, a maneira correta de vocês estarem aplicando os adubos. Já peço o seu joinha para ajudar aqui o canal, gente. É muito importante que vocês deixem o seu gostei aqui para mim. Clica aí no dedinho, no joinha, que vai me ajudar demais. E quem está chegando aqui agora e ainda não está inscrito, se inscreva, ativa a sua notificação, venha fazer parte aqui do canal, sintam-se em casa. Pode estar deixando para mim os seus comentários, as suas dúvidas, que sempre eu estou respondendo, tá gente? Vamos começar o vídeo mostrando um pouquinho dessa floração linda. Essa aqui é aquela falzinha que eu replantei no pet sem nenhuma raiz, gente. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição para quem quiser assistir. Olha como que ela está linda hoje, cheia de flores. Ela soltou um cake e cada planta, a planta mãe e o cake, cada uma tem duas hastes. Está muito lindinha. Olha aí. E hoje a gente vai falar então sobre adubação. Quem é inscrito aqui no meu canal, meus inscritos aí de bastante tempo, tenho certeza que todos eles já sabem de cor e salteado o que eu vou estar falando aqui para vocês hoje. Para vocês que estão iniciando agora no cultivo e precisam dessa ajuda, tá gente? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de uma adubação que eu uso bastante aqui. Esse daqui, olha. É o adubo de manutenção. Ele é o 20-20-20. Aqui o fabricante me indica que eu utilize 2 gramas ou 1 colherzinha de café para cada litro de água semanal. O erro de muita gente que está iniciando no cultivo é achar que a colherzinha de café é isso daqui, olha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a colherzinha de café, a menorzinha. Aí a pessoa pega esse tanto de adubo aqui e acha que, ah, estou colocando uma colherzinha de café. Gente, por favor, não é para fazer dessa maneira. Colherzinha rasa. É isso daqui, tá? Colherzinha rasa. Vocês vão colocar em 1 litro de água. E eu indico também que vocês façam a aplicação no final do dia. Rega a sua orquídea primeiro para que as raízes fiquem bem hidratadas e a orquídea vai ter uma condição melhor para estar recebendo essa adubação, tá? No final do dia. Mesmo que vocês reguem aí as suas orquídeas pela manhã, no dia de fazer a adubação, prefiram fazer sempre no final do dia. E se você colocar, olha, o exemplo que eu estava dando. Se você colocar dessa maneira aqui, vocês vão achar que talvez a orquídea vai crescer mais, vai se desenvolver mais, vai florir mais rápido. Então, gente, eu já falo para vocês que nada disso vai acontecer, tá? Se vocês adubarem a sua orquídea em excesso, com mais adubo do que o fabricante está te indicando, o que vai acontecer é as raízes que vão queimar as pontas, o seu substrato vai ficar muito ácido e vai atrapalhar demais o desenvolvimento da sua orquídea. Às vezes pode até estar queimando as folhas, tá? Então, nunca faça uma dosagem maior do que aquela que o fabricante te indica. Se vocês forem errar, pelo amor de Deus, gente, sempre vai errar para menos, que não vai ter problema nenhum, tá? E naquelas orquídeas que tem as raizinhas finas, como que eu faço aqui? Se o fabricante está indicando aqui 2 gramas para 1 litro de água, eu vou pegar a mesma colherzinha, mas eu vou colocar em 2 litros de água. Ah, mas eu não tenho muitas, eu tenho poucas. Coloca, então, ó, menos, coloca um pouquinho menos de adubo assim, ó, e coloca em meio litro de água, porque as raizinhas finas, elas são mais sensíveis para estar absorvendo aí os adubos. E é bem interessante também que vocês coloquem um adubo orgânico, porque ele tem macro e micronutrientes. Esse daqui é somente o NPK. A sua orquídea vai estar recebendo apenas o nitrogênio, fósforo e o potássio. Então, vocês têm que complementar com outros adubos, para que a orquídea possa receber tudo que ela necessita, tá? Um outro adubo que eu uso bastante. Esse daqui, olha, Forte Equilíbrio. Esse daqui eu utilizo ele a cada 3 meses, nas plantas que estão no vaso. Aqui, ó, a diluição, eles indicam aqui, olha, as plantas em vaso, que você coloque 10 ml por litro de água. Mas, para ser bem sincera com vocês, eu nunca coloquei essa dosagem. Eu tenho medo, porque eu acho que é muito. Eu coloco sempre aí 5 ml e eu faço essa aplicação a cada 3 meses, nas plantas que estão no vaso, nas vandas e naquelas que estão em troncos, uma vez ao mês. O enxofre, todo mundo sabe que eu uso ele uma vez ao mês, para estar prevenindo o ataque de ácaros. E é bem importante fazer o uso do enxofre, enxofre dime, tá? Vou deixar o vídeo também na descrição de como que vocês vão fazer aí a dosagem desse adubo. Então, foi um vídeo bem rápido, só para estar deixando aí para vocês a maneira que vocês vão adubar. Nunca adube suas orquídeas na hora do sol quente, porque vai queimar, não vai ser legal, tá? É muito importante fazer dessa maneira que eu falei, sempre a dosagem que o fabricante indica, não vão errar para mais, errem sempre para menos, tá, gente? E é muito importante, tá, que as orquídeas recebam as adubações. Elas precisam de se alimentar também, para ficar bonitas assim, tá? Olha que coisa linda! Espero muito que vocês curtam, compartilhe com um amigo que está iniciando agora no seu cultivo de orquídeas, que vai ser muito bom para que ele possa fazer da maneira correta, tá? Tenham todos aí um ótimo dia, qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima!